Esse youtuber aqui roubou a placa de 100 milhões de inscritos do MrBeast sem ele saber. A ideia era levar a placa pro espaço, mano, será que deu certo? Eu só vou dar esse spoiler porque sim, pessoal, a placa maravilhosa do MrBeast que é de um lugar muito alto, mano, porque explodiu o balão que ela tava. Eu tenho milhões de perguntas. Será que ele danificou a placa? Como ele conseguiu levar a placa, mano, até o espaço e até mesmo como que ele pegou essa placa aí do MrBeast? Bora descobrir isso aí tudo logo que eu tô bem ansioso. Antes da gente continuar, vocês sabem que editar vídeos pro YouTube, né, gente, geralmente é bem difícil. Os programas que tão no mercado, além de serem caros e pesados, ainda são bem difíceis, sabe, se aprender a usar. E é por isso que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo editor Wondershare Filmora, pessoal que já tá na atualização 11. Eles tão sempre inovando e trazendo novas coisas pra nós e isso é muito maravilhoso. Uma das coisas que, sinceramente, eu mais gosto do Filmora é que, literalmente, cara, eles têm um canal aqui no YouTube que te ensinam a usar o próprio editor, sabe? Cada efeito lá, cara, eles realmente te ensinam passo a passo. Então, se tu tá iniciando no mundo da edição, cara, ou se tu tem dificuldades, é realmente bem diferenciado. Essas novas atualizações deles, pessoal, eles fornecem até 115 modelos de criação automática. Que te ajudam a editar os teus vídeos de uma forma muito mais rápida e isso é bem interessante. Junto disso, também tem os modelos pré-definidos, que essa função aí fornece até 50 modelos pra te escolher e te usar nos teus vídeos. Como, por exemplo, o intro ou tela final. E é só arrastar e soltar que a edição vai tá praticamente feita já. Todos os efeitos assim são muito fáceis de usar, sabe? Tanto transição como zoom. É tudo basicamente clicar, botar e acabou. Olha esse estoque de mídia aqui. Tem um monte de GIF, imagem e vídeo que tu pode usar, gente, diretamente no Filmora. Que é totalmente de graça, sem direitos autorais. E eu adoro muito esses espectros de áudio aqui, gente, que sincronizam a tua voz com um gráfico, sabe? Como você sabe, a gente tá na época da Black Friday, pessoal, então a Filmora tá em promoção. Usando meu link aí embaixo, tu vai conseguir 30% de desconto, cara, em algo que já é super barato. E ainda vai ganhar 7 dias de efeito avançado, pessoal, de graça. Não perde isso aí, Igorizada. É um investimento, cara, sinceramente mesmo, na tua vida e no teu trabalho. Então é isso, passa no link aí, tá bom? Bora continuar o vídeo. Há 7 meses atrás, eu postei um vídeo, pessoal, sobre o MrBeast contando a história completa dele. Naquele momento, ele tava com 91 milhões de inscritos e era o segundo maior canal do YouTube. Tirando os canais de empresas, é claro. O PewDiePie tava com 111 milhões no total. Entretanto, o tempo passou, pessoal, e hoje o MrBeast passou o PewDiePie bastante, viu, mano? Sim, atualmente o MrBeast é o maior YouTuber do mundo e ninguém tem dúvidas, cara, se ele merece ou não. É claro que ele não merece, né? Tô brincando. Com isso, pessoal, surge o Jack. Eu já falei algumas vezes dele aqui no meu canal, cara, inclusive ele já até mesmo comentou no vídeo meu. Eu fiquei muito feliz, cara, porque eu sou bastante fã dele. Basicamente, esse cara aí, mano, é um maluco mesmo em relação ao YouTube. Pra você ter noção, ele tá até mesmo no Guinness Book, cara, por ser a pessoa com mais placas e 100 mil inscritos no mundo. E ele já fez vários desafios, assim, em relação a isso. Agora, dessa vez, ele decidiu fazer algo em relação à placa do MrBeast. Mas como assim? Ele foi até a casa do MrBeast e, sei lá, mano, literalmente roubou a placa? É claro que... Não, né, pessoal? Ele não seria tão louco assim. Acontece que ele já fez outra brincadeira com o MrBeast, cara, que inclusive eu também já fiz um vídeo sobre. E dessa vez, como o MrBeast já sabia que ele gostava muito de placas, ele mandou uma mensagem pro Jack dizendo o seguinte... Quer pegar emprestado minha placa de 100 milhões de inscritos por um dia? E eu aposto mesmo que quando o MrBeast mandou essa mensagem, ele nunca corretou mesmo que a placa dele mandaria pro espaço. A primeira vez que ele mostrou a placa dele, pessoal, foi nesse vídeo aqui. Onde ele dava, literalmente, uma ira pra pessoa que encontrasse a placa de 100 milhões de inscritos que tava enterrada. Então sim, essa placa aí, pessoal, já foi enterrada no chão e agora ela vai pro espaço. E como que o Jack vai fazer isso? Antes de, de fato, pegar a placa com o MrBeast porque ele tinha muito pouco tempo, ele entrou em contato com uma empresa que basicamente leva as coisas pro espaço, sim. E como ele falou que o MrBeast deixou ele fazer o que ele quisesse, então ele realmente ia fazer isso. A ideia inicial deles era fazer um projeto pra ser o mais seguro possível pra levar realmente o negócio pro espaço. Entretanto, seria difícil começar, sabe, sem ter, literalmente, a placa. Porque imagina se tu faz um projeto, assim, pensando que, por exemplo, a placa tem 3 quilos e no final ela pesa 6. Poderia dar tudo realmente errado e ser uma catástrofe. Tá, talvez nem tanto, mas seria algo ruim, tá ligado? O lado bom é que o Jack já tinha a placa de 100 milhões do PewDiePie com ele. E não me pergunte, cara, por qual motivo que ele tem a placa do PewDiePie ali com ele, cara, eu não faço ideia. Mas aparentemente a placa do PewDiePie é dele, tá ligado? Ou sei lá, mano, ele tem uma réplica igual, eu não sei. Ele mostrou essa placa aí que ele tinha pro pessoal e eles começaram a fazer o projeto. E sim, seria bem difícil, na verdade, porque essa placa aí é muito pesada. Mas a pergunta é, será que a placa do PewDiePie que ele usou como exemplo, era literalmente do mesmo jeito e também do mesmo peso que a placa do Mr. Beast? Até porque uma foi feita em 2019 e a outra em 2022. Podia realmente ter uma diferença. Ele precisava saber disso, mas a placa do Mr. Beast tava lá no outro lado do mundo, nos Estados Unidos. No caso, o Jack é da Inglaterra. Então ele perguntou pra um amigo do Mr. Beast, o pessoal, o Chandler. E sim, o Chandler realmente respondeu e falou que iria ajudar eles ali. Ele mandou uma gravação, o pessoal, de onde é que tava a placa ali e também de todas as placas do Mr. Beast. Mano, olha aquela parede infinita, parece que nunca vai acabar, mano. E então ele falou que a placa pesava 18 libras. Que é como eles pesam nos Estados Unidos, tá ligado? Libras, mano, muito estranho. Pra nós aqui é mais ou menos equivalente a 8 quilos. Então dá até pra fazer exercício com essa placa aí, cara. É muito pesada. Eu sei que não é muito bem uma placa, tá ligado? É tipo um botão. Mas pra mim, cara, eu vou falar placa porque é placa, tá ligado? E sim, a placa do Mr. Beast tinha exatamente o mesmo peso da placa do PewDiePie. Então tava tudo 100% certo. Entretanto, a rainha da Inglaterra morreu. E o que que isso tem a ver? Bom, como eu falei, pessoal, o Jack é da Inglaterra. E lá teve um luto enorme, tá ligado? Com muitas pessoas indo pra lá, cara, pra prestar o luto. Com isso, obviamente, as coisas começaram a funcionar assim mais devagar. Porque não tinha muito voo acontecendo. Demorou mais do que previsto. Entretanto, a placa foi pra Londres, pessoal. E o Jack, é claro, foi lá pegar. Sim, agora nesse momento ele tava com o objeto que representa todos esses anos de trabalho do Mr. Beast. E o que que o Jack vai fazer, mano? Vai levar pro espaço, o cara é maluco, tá ligado? E se simplesmente, mano, a placa quebrar? Sei lá o que pode acontecer, mano, muita coisa. E sabe quando o universo inteiro diz pra ti não fazer algo? Bom, primeiramente, a rainha da Inglaterra morreu e atrasou tudo, né, pessoal? F aí no chat. Depois, quando eles estavam vendo uma data pra lançar. Teve, literalmente, pessoal, um furacão nos Estados Unidos. Que tava fazendo até mesmo o clima na Europa, sabe? Fica muito estranho. Acontece que eles só podiam lançar pro espaço a placa, pessoal. Caso o vento tivesse a mais ou menos 5 km por hora. Pra ser bem seguro. Mas em todos os dias tava a 40 km por hora. Uma diferença, cara, que eu diria que seria fatal. Ou nem tanto, tô meio dramático, né? Só uma plaquinha, só um objeto. Quem me dera. Com isso, o Jack já tava há bastante tempo mesmo com a placa, pessoal. E a equipe do Mr. Beast já tava pedindo a placa de volta. Tavam cobrando realmente, tá ligado? Mano, me devolve. Ou seja, ou eles faziam isso o mais rápido possível ou não faziam nunca mais. Ele teve uma reunião de emergência com a equipe ali. A gente queria mandar pro espaço. E eles disseram uma coisa muito absurda. Se é pra gente fazer logo, mano, vamos fazer amanhã. Entretanto, precisava ser o mais longe possível daquela tempestade. Então agora eles tinham que viajar até um lugar mais ao sul da Inglaterra. Porque lá, na teoria, pessoal, o clima estaria melhor. Mais longe do furacão, assim, sabe? Basicamente, eles estavam indo pro hangar, pessoal. E de lá eles iriam tentar mandar a placa pro espaço caso o clima tivesse agradável, tá ligado? Mas quanto mais eles iam em direção ao sul, mais e mais o tempo ficava muito louco. Mano, olha o vento aqui que loucura. Então no dia seguinte, pessoal, às 4 e 30 da manhã, eles iriam viajar e ir até o hangar. E por que tão cedo assim? O motivo é porque, na teoria, quanto mais cedo o pessoal, menos tem vento. Entretanto, de qualquer forma, parecia que o vento ia estar em 25km por hora. O que é 4 vezes mais do que o normal que eles geralmente lançam, tá ligado? O MrBeast nem sabia que eles iam fazer isso. Será que se ele soubesse, cara, ele diria não? Não importa, porque vai ser feito. Tudo certo, então ele acordou mais cedo, pessoal. E olha essa referência que ele fez no vídeo. Se vocês não pegaram a referência, o Ryan tratando a Sagra Moeda, o pessoal sempre falava isso no começo dos vídeos. Me deu uma saudade, hein, cara? Meu Deus. Comenta aí, na moral, quem assistiu as duas horas de vídeo, mano, que eu fiz sobre aquilo. Beleza, ele tava dirigindo, mano, e olha que loucura. O motorista na Inglaterra, mano, fica na esquerda e não só isso. Ele tava dirigindo na estrada, mas também na via da esquerda. Aqui é totalmente o contrário, mano. WTF, que perigo. Ele chegou no hangar e a ansiedade tava matando ele, cara. Olha só como tava a plaquinha ali, cara, toda preparada pra voar. Que medo. Eles começaram a encher o balão e olha o tamanho disso aqui. Precisou de um monte de gente pra segurar a gente depois de meses, cara, calculando. Estudando física, também meteorologia. A rainha morreu, cara, e teve furacão, então é agora. 3, 2, 1. Oh, meu Deus. Mas como vocês podem ver, ela realmente foi pra muito longe, pessoal, muito pra cima, mas não só pra cima, como também pros lados. O lado bom é que eles já tinham feito os cálculos assim de mais ou menos onde que ia cair. E era impossível o Jack chegar lá a tempo. Acontece que eles já tinham meio que uma equipe assim, gente seguindo de carro, sabe pra onde que isso iria acontecer. É simplesmente lindo, cara, ver a placa assim voando em cima das nuvens. Em cima de qualquer tempestade, cara, e de qualquer coisa que poderia fazer mal a ela. O céu começava a ficar mais escuro, pessoal, e a curvatura da terra já tava aparecendo. Terra planista chorando em 3, 2... A equipe de resgate da placa já tava indo pro lugar, mas enquanto isso, pessoal, o Jack tava só comendo McDonald's ali, porque realmente ele não podia fazer nada. Ele tava muito longe. E nesse momento, a placa já tava linda, pessoal, e maravilhosa nos limites de onde ela poderia ir. Observando todo esse planeta, mano, gigantesco e lindo, olha isso. E se ela pudesse pensar, hein? Caraca, mano, eu nunca imaginei isso. A placa de 100 milhões do Mr. Beast morando no espaço. Mas a gente não pode esquecer que tudo que sobe, cara, alguma hora tem que descer. E foi nesse momento que o balão estourou. Mas... The weather balloon bursts. This priceless award begins hurdling towards Earth at a peak descent speed of 178 miles per hour. The recovery team raced to the landing zone as fast as they can. Meanwhile, I celebrate a hard day's work with an Egg McMuffin. Due to technical restrictions, the full descent was not recorded by the on-flight camera. But once the award was back in our atmosphere, the parachute opened and it floated safely down at about 8 miles per hour, landing right here, outside of Stoke-on-Trent. The award had been successfully retrieved. This calls for some well executed high fives. Mas a grande pergunta é, pessoal, a placa caiu do espaço, mano. Será que danificou ela? Será que quebrou, mano? Ou sequer, sei lá, arranhou? Então, olha isso aqui na mão do Jack. Será que ele quebrou a placa? E é claro que não, pessoal. A placa ficou perfeita, mano. Maravilhosa exatamente como era. Mas ele quase caiu da cadeira, cara, comemorando, meu Deus. Quase que a placa caiu, então ele soltou, tá ligado? Porque ele realmente não queria derrubar. Imagina se qualquer coisa, cara, tivesse dado errado realmente. Imagina o Mr. Beast, cara, ficar sem a placa. Seria muito louco isso. Entretanto, deu tudo certo, cara, que legal, uma placa do YouTube no espaço. Se tu gostou do vídeo, cara, se inscreve aí, porque a gente tá quase chegando a 2 milhões de inscritos. Meu Deus, é muita coisa. Será que a gente consegue fazer isso nesse ano, mano? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Até a próxima aí. Tchau.